Nós vamos para Brasília, a capital federal. O Cláudio Humberto está chegando com um destaque na abertura do Jornal Gente. Tudo bem, Cláudio? Olá, Pedro Campos. Muito bom dia. Bom dia a todos. Eu trago aqui como destaque hoje uma decisão importante que tem a ver com o Supremo Tribunal Federal, com política. Aliás, tudo no Supremo tem a ver com política, que é o seguinte, depois de Elon Musk, agora é a OAB que resolve acusar o Supremo Tribunal Federal de desrespeitar a lei. Tanto assim que o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, decidiu, abandonando um longo período de letargia, decidiu recorrer ao Senado Federal, apresentando uma proposta de emenda à Constituição que coloque na carta magna mais uma regra que o Supremo Tribunal Federal desrespeita. Mais uma regra que os ministros do Supremo Tribunal Federal, uma lei federal, que os ministros do Supremo são acusados de desrespeitar, que tem a ver com as prerrogativas da advocacia e tem a ver também com o direito de defesa, que é exatamente o direito à sustentação oral de advogados durante julgamentos penais, de ações penais no Supremo Tribunal Federal. Desde o episódio em que um juiz, um ex-juiz, um ex-desembargador e hoje advogado muito corajoso, muito valente, o juiz Sebastião da Silva, ele, numa sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, ele enfrentou os ministros, disse que o país tinha, que ele, que os ministros desenvergonham o Brasil, etc. Desde aquele episódio, o Supremo decidiu alterar o regimento e tirar e retirar esse direito, o direito dos advogados de fazerem a sustentação oral em ações penais. Desde aquela ocasião, todos os acusados pelos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, têm sido julgados em tribunais virtuais, sem que a defesa tenha tido o direito de sustentação oral. Mas o caso ganhou uma nova dimensão depois de uma discussão, de uma intervenção, na verdade, do advogado Alberto Toron, um dos mais admirados juristas brasileiros, dos mais admirados, ou talvez o mais admirado, dos advogados criminais aqui no Brasil, e que durante uma sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, alegou que, olha, citou a lei, disse que é uma lei federal, que prevê a sustentação oral dos advogados. É um direito da defesa, né? É um direito do acusado. E ele foi interrompido duas vezes pelo ministro Alexandre de Moraes, descartando completamente qualquer coisa, sustentando ou afirmando que aquilo ali era uma determinação do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E a OAB, então, em razão do fato de que Alberto Toron, esse advogado integrante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, finalmente aplicaram ali internamente um pedala no presidente nacional da OAB, que decidiu, então, tomar essa medida, sair em defesa da sua classe e defesa, sobretudo, do direito de defesa de acusados, para recorrer ao Supremo e transformar, e colocar como regra constitucional algo que o Supremo Tribunal Federal vem desrespeitando na prática, considerando que o regimento é mais importante do que uma lei federal. Agora nós vamos a...